Bom, agora eu estou com a sua mercadoria aqui para ser embarcada no aeroporto internacional de Fortaleza, na TAM Carro, junto com a nota fiscal e o número de controle que a TAM já forneceu. Eu vou colocar agora a GRU, o controle, para ser enviado direto para o seu aeroporto. Pronto, está aqui. Tudo bonitinho, obrigado, até a próxima compra. Obrigado.